Vou fazer um videozinho sobre os petiscos que eu tenho na loja, para os roedores em geral, coelho, hamster, e vou explicando aqui um por um. Então, aqui na lojinha hoje, a gente fez um mix de sementes, se não me engano tá R$10,00, são três sementes diferentes, eu acho que é trigo, fainço e alpiche, eu acho que é isso. Tá aqui a graminha plantada, tá vendo? Pra nascer variedade, pra dar pros bichinhos, todos podem comer. Depois disso na loja, a gente tem pacotinho de 60 gramas da proteína clara, da escura e da triturada miudinha assim, os coelhos adoram, gostam muito, tá? A proteína geralmente é o que tem na ração, que faz ela ficar cara, né? Às vezes você vai analisar um rótulo pro outro, você vê uma diferença. Esse aqui também, chinchila, coelho, todo mundo pode comer, o hamster, lá em hamster, olha lá, estamos aqui comendo. Uva passa, a gente tem na loja, todos gostam, tá? Porto da índia, coelho, hamster, chinchila, todo mundo gosta. Aveia, aveia, aveia a gente dá pouco, porque ela é engordativa, todos eles podem comer a maçã desidratada. Ah, eu esqueci aqui, mas eu vou pegar aqui pra mostrar, que a gente tem um mix dos dois juntos, 12 reais, maçã e proteína, né? Mas tem gente que gosta de levar separado e tem gente que, quando é a primeira vez, já compra no mix. Pra saborizar feno, alfafa, voltamos, pra saborizar feno, alfafa, a gente tem um mix de ervas, ervas, tem um pouquinho de pétalas aqui, né? Pra pessoa experimentar e ter de opções aí, tem um biscoitinho também, pra experimentar, quem não conhece os biscoitinhos, tem proteína. Esses são os mix de ervas, 15 reais, certo? A gente tem só as pétalas, né, de rosa branca e vermelha, que você coloca na forração do hamster, você coloca no feno, você coloca aonde você quiser, pra eles poderem comer. A gente fez um mix de petisco, que é também de um biscoitinho, ó, de hibisco, calendro e camoila. Aí aqui já tem uva passa, tem a proteína triturada, um pouquinho das flores, maçã desidratada, um pouquinho dos petiscos, pra pessoa que fala assim, ah, eu quero dar um petisco pro meu coelho, eu não sei por onde eu começo, é uma opção, essa aqui, tem uns biscoitinhos novos aqui. Aqui é cubinho de feno, tá, gente? Esse é diferente. Ó, esse tem cubinhos de feno dentro, acho que vem dois. Esse aqui tem três, é, tem três docinhos, que a gente fala, né, de sabores diferentes. E aí a gente tem os biscoitos, bem famosos, ó, banana, abóbora, morango, calêndula, hibisco, camomila, cenourinha, 15 reais 20 gramas, como petisco também, esses são feitos de feno. E depois pra parte dos hamster, a gente tem um mix de sementes, pode ser pro hamster, pro rato, pro camundongo, são sementes saudáveis. Diferente do mix de semente que a pessoal compra, que não tem nem ração, né, e aí ele vem o girassol com casca, que já foi comprovado que faz mal, tem o milho. Aqui tem o milho de pipoca, que ele não é, não é tão, não faz tanto mal pra eles, e tem algumas coisas de pássaro. Então, o ideal é o mix de semente saudável, tá, 15 reais e meio quilo, essa é 7,50 e meio quilo da comuna. Depois disso, tem a pedrinha de calço como desgaste do dente, né, tem muita gente que fala que dependendo do animal não precisa de tanto de calço, tem que estudar direitinho aí o que cada um gosta. Voltando ainda lá no hamster, a gente tem a labina pro rato, a gente tem grilo desidratado, o cenebro gigante, o molitor e uma baratinha que é a pálida. Voltando, no industrial, né, a gente tem frutas e legumes, esse aqui é pra répteis, mas a gente tem o de roedores também, que é basicamente a mesma coisa, ó, desidratado, bonitinho. A gente tem alfapestique, geralmente, né, usado pra chinchila, os coelhos também comem, usa hamster. Tem essa raçãozinha aqui de cenoura e maçã com boa aceitação pra petisco pros hamster. E pro coelho eu indico, geralmente, essa aqui, que é a Dalcon. Se vocês leram o rótulo, não sei se vocês enxergam, porque eu mesmo tô... Ó, vitamina A, D, E, K, B, vitamina B, tá vendo? Bastante vitamina. Então, geralmente, eles ficam loucos com essa raçãozinha aqui, você balança a caixinha e sente o cheiro, tem um cheirinho bem gostoso, eles gostam bastante. Fora desses petiscos todos aqui, aí a gente ainda tem os kitzinhos da Sweet Bunnies, que é o kit aniversário, deixa eu abrir o kit aniversário antes, pelo menos pra vocês verem que capricho, que tem na loja aí. Os docinhos e o biscoitinho, né, irresistível. Aí a gente tem o box Meru Meru, procura lá no site, as fotinhas deles, ó, a Dama e o Vagabundo. A Dama e o Vagabundo também dá quase pra fazer um aniversariozinho dele, porque ele tem um bolinho, ó, lá, ó. Meru Meru e tem ainda Coelhinho Fit. E o box de Vanilla, que é uns corações, assim, de coisa. Lembrando, ó, aproveitar aqui o nosso site, coelhosmini.rp.com.br, o nosso WhatsApp, sinal 4701, nosso endereço, certo? O fixo também é o WhatsApp. Aproveitar aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, acho que algumas pessoas perguntaram alguma coisa, mas o vídeo de hoje era mais pra mim mostrar sobre os petiscos que a gente tem. Né, pros roedores. Aqui tá o sírio, gente, ó, com pó de coco. Eles fazem cocô e xixi aqui, é uma maravilha. Aqui no anão busso, tem um espertinho aqui. Tem a areia, que eles já levaram a areia pra lá. Tem no banheirinho também, ó lá, o banheirinho rosa lá. Aqui estão as fêmeas, são separados os machos das fêmeas. Os camundongos. Chinchila vai chegar mês que vem. Olha oi, amor. Olha esse meu lerdo aqui, ó. Ele gosta de um carinho no pescoço. Vou mostrar pra vocês. Ela tá cheirando comida. Aqui tá os dumboos, pra quem perguntou. Olha que corzinha linda. Twister. Tem alguns aqui ainda. E aí, dos coelhinhos, a gente tem uns pichucos. Uns pichucos. E aí, dos coelhinhos. E aí, meu amor. Esses mamaram hoje. Esses aqui tem olhinho azul. Gente, então o vídeo é esse. Vou mostrar os petiscos. Qualquer dúvida, chama no direct. Tchau.